Se você pensar o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que me ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom dia é sempre feliz e mais nada 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 Que quando a gente ama pra valer Você não sabe, e nunca procurou saber, que quando a gente ama, pra valer, o começo é ser feliz e mais nada, nada. Obrigado.